No vídeo de hoje nós vamos estudar a vocação do apóstolo Paulo e como ele foi vocacionado por decreto do próprio Jesus no caminho de Damasco. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Moisés Santo e você está no canal Compartilhando a Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Vamos para o nosso vídeo. No vídeo anterior nós estudamos sobre a conversão de Saulo de Tasso. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição logo abaixo. Após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo se rendeu aos pés do nosso Salvador. Depois de convertido, Saulo foi batizado com o Espírito Santo quando Ananias fez uma oração para ele voltar a enxergar. Em seguida, Saulo foi batizado nas águas. Nós encontramos aqui em Atos capítulo 9, versículo 18 e em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48, duas ocasiões em que logo após haver o batismo no Espírito Santo, houve também o batismo nas águas. No caso de Saulo, não está tão explícito, mas tudo indica que esse era o costume da igreja. Pois na casa de Cornélio foi exatamente assim que aconteceu. Paulo permaneceu alguns dias em Damasco, pregando nas sinagogas, em seguida viajou para a Arábia, mas regressou rapidamente para Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo 17 está escrito, Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei de novo a Damasco. Entre Damasco e Arábia foram três anos de muito aprendizado acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo relata de onde vinha a ousadia do seu Evangelho. Mas façam-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Alguns estudiosos acreditam que foi justamente nesse período de três anos entre Damasco e Arábia que Jesus lhe apareceu novamente e lhe deu essas revelações. Mas afinal de contas, o que é vocação? Vocação é uma palavra que vem do termo latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação bíblica é, portanto, um chamado de Deus a uma pessoa para realizar uma determinada obra. A vocação de Paulo foi através de um decreto de Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1 está escrito Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 está escrito Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Esse chamado não diz respeito à salvação como muitos pensam, mas se trata de um chamado para exercer uma determinada vocação. O que Paulo está dizendo é que desde o ventre da sua mãe, Jesus já tinha escolhido ele para essa vocação apostólica de pregar para os gentios. Deus escolhe e separa pessoas para trabalhar em sua obra, desde o ventre da mãe. Mas o fato de uma pessoa ser vocacionada desde o ventre de sua mãe, não lhe garante a salvação, pois a salvação é para todo aquele que aceita Jesus e permanece fiel até o fim. Pelos critérios dos homens, Paulo não seria apóstolo nem de judeu nem de gentio, pois as exigências por parte dos demais apóstolos não lhe permitiam. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Paulo lembra aos irmãos de Coríntio que o seu apostolado foi confirmado pelo próprio Senhor perante a igreja. Ele foi chamado por Jesus no caminho de Damasco e confirmado por Ananias quando Jesus diz, em Atos 9, versículo 15, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E o próprio Paulo confirma, Os sinais do meu apostolado foram ministrados entre vós com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas. Em 1 Coríntios capítulo 15, Versículo 9 e 10, Ele mostra que mesmo sendo considerado o menor dos apóstolos, em obras e em palavras, ele não foi inferior a nenhum deles perante Jesus e a igreja. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, O que aprendemos com a história de Paulo sobre vocação, é que hoje em dia existem pessoas que estão sendo vocacionadas por vontade de homens, por amizades, status e bajulações. Mas existem pessoas que são vocacionadas por decreto de Jesus desde o ventre de sua mãe. O que significa decreto? Decreto é uma ordem, decisão ou determinação legal emitida por uma autoridade superior. Paulo foi chamado por decreto e esse decreto veio da parte de Deus por intermédio de Jesus. Paulo está dizendo que aquele que teve poder e autoridade para ordenar a ressurreição de Cristo sobre a morte, o chamou contrariando a vontade dos homens que exigiam. Primeiro, convívio com eles em todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre eles. Segundo, ter começado desde o batismo de João. Terceiro, ter estado na hora da ascensão de Jesus. E quarto, ter sido testemunha ocular da sua ressurreição e ascensão. Paulo não se encaixava nesse pacote de exigências. Jesus o levou ao céu, arrebatado. Lá ele conviveu com o Cristo glorificado, aprendeu dele diretamente, não somente a doutrina em si, mas a prática da ética da igreja do Novo Testamento, mais que qualquer um de seus apóstolos. Este chamado não poderia ser da parte dos homens e nem por meio deles. Em Galatas 1, versículo 11, está escrito Saulo não significava muito para eles, tanto que não apareceram quando ele vai a Jerusalém. Tiago apareceu para ver quem era ele. Continuava curioso, embora muito mais maduro e imparcial. Depois, Paulo sobe de Jerusalém para a Cesareia e por fim retorna para Taço e passa 14 anos de sua vida no anonimato. Até que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele e Barnabé são separados para obras missionárias através do Espírito Santo. Quem é chamado por decreto de Deus vai passar pelo deserto, vai ser rejeitado e humilhado, mas ninguém pode impedir que Deus realize o cumprimento das promessas dele em sua vida. Seja forte e não desista da sua chamada, mesmo que você esteja sendo perseguido e humilhado. O Deus que te chamou está te preparando para uma grande obra. E essa foi a história da vocação do apóstolo Paulo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e um comentário. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.